Meu nome é Léo de Deus, tenho 30 anos e sou nadador. A natação pra mim é o significado de toda uma vida. A natação entrou na minha vida quando eu tinha de 11 para 12 anos. Eu comecei a nadar com a minha mãe e foi onde eu comecei a gostar da natação. Eu treino de segunda a sábado, 3 sessões de musculação durante a semana e 2 sessões de fisioterapia. E no sábado eu ainda faço treinamento mental com a minha psicóloga, com a minha coach mental. Então acho que o meu incentivo veio desde casa e agora também com o meu filho. Ele é um incentivo gigantesco que me motiva sempre a ser o melhor Léo possível todos os dias. Meu maior sonho é ser um medalhista olímpico. Eu sou o Léo de Deus e eu sou o Santos em Tóquio.